Ok galera, hoje vamos fazer uma trilha, tá bem? Tô bem Não dá pra ver, anda então pra mim, vem aqui Beleza Ô Indio, ô Indio, você já viu se tem óleo aí? Viu se tem óleo aí? Então olha mano Ô Indio, deixa eu te falar um negócio A motinha tem que tá sempre de olho no óleo, mano Porque essa aí tá fumando Abra lá o óleo Não tá mais fumando Abra lá cara, pra ver Galera, seguinte, hoje é o seguinte É, tá eu, o Marcos, tá aquele pau e o Indio É melhor em cheio Marcha, vai lá, fazer o que aí Marcão? Ah, que melhor em cheio, Indio Limpa isso aqui Tá até de luvinha hoje Tá até de luvinha Claro né Deixa eu ver se tem óleo Bah, não tem óleo, cara Tem óleo lá na Kombi? Aí ó, falei galera, tem que dar uma olhada, mano Não tem óleo Bih, não tem nada Segura aqui Não dá pra andar sem óleo Se não achar, azedou Indio, se você não achar óleo, azedou teu rolê Não tem um pingo de óleo, cara Fuça aí, que agora é a hora de você dar o rolê de moto Bah, galera, não tem óleo, cara Não lembro de ter visto óleo aí dentro Dá uma olhada lá por cima ali, ó, Indio Bah, cara, não vai ter óleo, cara Agora azedou Pega alicate, Indio, lembra do alicate? Bom, galera, a gente tá tentando fazer o rolê do Indio, ó Tão tirando óleo Tiremos um pouquinho da moto do Marcos Vamos tirar um pouquinho da moto do... Tá aquele põe? Só pra tentar deixar no nível ali Coitado do Indio, né, cara? Não consegue nem abrir uma tampa Deita a moto agora Deita a moto pra cá, Indio Não, não, pega o nosso ledon Eu vou saber Ah, tá, mas... Deita pra cá Nossa, essa aqui tem bastante, olha Muito, tá vendo? Dope Deita até com excesso Olha isso, cara Vou se confortar um pouquinho da minha Vamos botar um pouco na tua lá agora, Marcos Ai, 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 galera Cada coisa que você... Né, Indio? Quer vir pra trilha e não quer cuidar da tua moto Isso aqui é a tua moto agora Pega lá, Indio Nossa Senhora O Indio tá atrapalhado hoje, cara O Indio é... Tá fora, né, mano? Vai derrubar na tua mão? Meu, Marcos Cagado Cagado Agora é o seguinte Pega o nível aqui no meu bolso Eu vou lá lavar minha mão Vê como é que tá o nível aí Agora combina, mano O motor lá atrás não molha nada Não tem nada pra molhar Nossa, agora ficou um pouco melada a minha mão Ô, Indio, olha aqui A missão é eu filmar você Ô, Marcos Dessa vez Eu vou filmar todo mundo Eu vou pelo fundo Aí vocês vão na frente Agora é marcha A trilha é aqui já, galera Tá, deixa eu ver aqui Trilha do Howdy Ranja do Joel Bem-vindos Deixa eu só ver se não é contramão aqui Não, dá pra entrar de boa, pai Ó Oi, Indio Ó Tua última trilha aí, mano Vai, vai, vai Não vou atrás dessa CRF Senão ela vai me encher de barro Ah, maneta Não adianta, mano Vou atrás do índio lá, galera Já era Ah, pelo amor de Deus, mano Saudade de acelerar com os piacos Que sabe acelerar Ah, ô, Indio Pelo amor de Deus, mano Que mané Que mané que você é, mano Porra, cara No topinho que é pra subir ardendo, velho É muito mané, mano Tá, o Indio tá na terceira trilha Como é que eu vou ficar cobrando dele também, né Caraca, que massa que tá aqui Vamos, Indio, maneta Não adianta, galera Vou ter que filmar eles ali, né, cara Não vai ser palha Queria acelerar no 12 aqui, ó Vai, Indio Seu porra Passa, velho Vai, Indio Vou ler essa merda O Marco, velho Outra calabal ficou pra trás, cara Da hora essa aqui Essa trilha aqui Sai lá Não, onde nós Chegou no Joel Marcha, Indio É eu, mas tá fumando ali, cara Rapaziada, o intuito desse vídeo aqui É eu andar aqui, ó Do lado do Indio E ver como é que ele se comporta, né, mano Eu quero oficializar ele na trilha com nós Nossa senhora, Indio, velho Ah, já me fechou ali Vamos ter que ensinar a ver onde que ele tá errando, né, mano Marcha, Indio Marcha Vai, 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 vai Travou na direção Nossa senhora Só não caindo na minha frente, tá baleando Marcha, Indio Marcha, Indio Nossa senhora Aí, ó Primeiro desafio Acho que tem aqui, mano Da hora esse trajeto ali, né É bem de boa essa trilha aqui Só que o tacar de pau já ficou, ó Tá de boa, hein, Marcão? Ó, tem os desafiozinhos, ó Vale, editor Dá um zoom Caralho, velho Que doideira O Marcão, velho É, o Marcão Quero de pé, Marcão Que Tá Fica Caiu de pé, mano O Marcão é manja, mano Tipo, já soube ali, né Já soube cair, né, mano Já jogou a moto Vai, Indio, agora Não, não, não Pega embalo, Indio Vai que vai subir sem barro ali Volta lá embaixo Enche o motor, viado Aquele ali tá sofrendo Sai daí Sai daí Puta merda Igual a lazarenteou tudo Ai, foi embora Tracionou Acelera, Indio Meu, sem motor Não vai, Indio Pelo menos Não foi, né Vamos dar um 12 Vamos de boa, na real, né Não vamos Subiu, mas subiu peidando Marcha, galera Vamos pra lá Temos que sair A algum lugar hoje Ah, agora eu tô ligado, mano Essa estrada aqui Sai lá na Parocendo que essa estrada sai Vamos dar uma olhada Nas placas, né, família Pra não andar contra a mão Calma aí, rapaziada Sentido obrigatório Quadriciclos Pra lá Então o quadriciclo Não pode entrar aqui, ó Sentido proibido Então aqui não entra É só olhar as placas Sim, pô Claro Então vamos por aqui, ó Não pode subir aqui Tô achando que só vem Do lado do Joel Essas trilhas aqui, cara Rapaziada Vem com nós aí O rolezão vai ser suave mesmo Agora são Cinco horas da tarde Deixa eu dar uma olhada aqui Cinco e quatorze agora Então, tipo assim, ó Nós se embrenhar no meio do mato Vai ser empenho Pra nós sair depois Então vamos fazer o seguinte Vamos andar mais Andar mais pelas estradinhas E marcha Ai, meu Deus do céu Acho que molhei o índio Sujeito do índio Ai, galera Eu sou muito cruel Então tem que ir lá no Joel E daí entrar nas trilhas, cara Só que eu acho que paga 10 filas pra entrar nas trilhas, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Ô, pesada Então, tipo assim, ó As trilhas entram lá mesmo Ô, Marco Pior que a trilha Entram lá no Joel mesmo Será que tentamos entrar lá? Vamos lá Só que eu acho, cara Que se eu não tô enganado Eu acho que paga 10 pilas Pra entrar nas trilhas, cara Vamos lá conversar com eles Ó, vamos lá no Joel lá Aqui, ó Até tem uma trilha ali, galera Mas, boa É valentão, mano Ô, aqui Peraí, peraí Ô, Thiago Ô, Thiago Que Thiago o quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó Que Thiago o quê, mano? Vamos dar uma olhada aqui, ó Quadriciclo, moto, Jeep e UTV Vamos pra ver Vamos pra ver Nossa Caraca, que da hora, mano Tem umas valetinhas boas aqui Da hora, cara Tem umas valetinhas boas aqui Vamos, Indio Olha, ó Morrendo desafio aqui, ó Nossa Tentou trompar aqui, viado Trompar nas minhas pernas Nossa Cheio de valeta aqui, cara É, eu já peidei no morro Caraca, que valetão, né? Vamos, mano Nossa Senhora Confesso que eu já tô nas urtas Vamos deixar, Indio Cê tá doido Baita trilhazinha, né? Vai, Indio, desce Ah Ah, Indio fodeu com o meu rolê Deixa eu voltar lá embaixo Tentou uma aneta, né? Tem que subir embaladinho Senão o cara Se perder embalo ali Tá azedo Tá grotando a pega aqui Nunca tinha entrado Nessas trilhas assim, galera Na real, eu entrei uma vez só Deixa eu ter que passar na frente do Indio Eu vou ter que acelerar Senão eu vou ficar parando assim, ó Não vai da boa Nossa, que valetão aqui, cara Cê é louco Coisa a risão aqui Deixa eu ir na frente, Indio Aê, Indio, velho Tá caindo, né? Preguiça A trilha é da hora Mas esses valetas aí, Judia Deixa eu passar na frente do Indio Indio, ó Deixa eu ir na frente, mano Na moral Tô cansado de ter que parar nos morros Nossa, que grotão aqui, cara Quase caí Nossa, tá liso aqui Nossa senhora Pouco liso aqui, cara Cê é louco, mano O bagulho tá descendo no 12 Solta, Indio, solta Solta a ladeira abaixo, viado Vai, 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 vai Vai, Indio, sai Sai daí, Indio Sai daí Sai daí Ah, Indio Você empacando no rolê não dá, viado Pala aí, viado Putz, tinha que ir na frente Ah, vai ter que ir agora, voltar É pior Nossa, que machucou Caraca, tu cai de pé, né Marcão cai de pé, né Vai, Indio Tem que empurrar essa moto Pra cima Voltar não é lucro, né, Marco Eu quero ver o tacar de pau Sair daqui desse mato hoje Nossa, o Indio Passou por cima da perna dele lá, cara Olha lá Que doideira, cara Indio Bote as pernas aqui, ó Bárbara, dá vontade de vir com uma enxada E tirar essas valetas Olha, o Indio tá sofrendo ali Azar, quer vir pra trilha Oi, Indio Eu trouxe a tua, tu traz a minha Oi, o tacar de pau, viado Deixamos ele no meio do mato Ah, ele tá lá, mano Depois eu vou ir picar a lanterna atrás dele Olha o que que eu tenho Nossa, que isso aí, isso aí, velho Red Pô, deixa eu dar uma olhada de lanterna Deixa eu dar uma olhada de lanterna Não dá pra enxergar mais nada Barbaridade É de boa na trilha Tá, vamos estourar isso aí Só quem consegue subir no topo do morro que vai conseguir beber um gole de red Ela só mais empurrando, né, Marcos? Até agora Eu acho que ele tá sem força pra empurrar Ele não vai aguentar essa trilha Ou ele volta Se ele for esperto, ele voltou Mas eu acho que ele não é esperto